Falei que era rapidinho, estamos de volta com o SBT Esporte. Valeu os recadinhos do pessoal de casa aqui no Facebook, Vidarte. O Gui Nanete diz que o Grêmio, depois que faz o primeiro gol, relaxa e acaba cedendo o empate até mesmo a derrota, como foi no Grenal para o adversário. Ele acha que isso deve mudar na equipe, o time deve seguir o mesmo ritmo o jogo inteiro. Ele manda um abraço, diz que adora aqui o SBT, o Gui Nanete. O Felipe Barros diz que o Grêmio tem que colocar os pés no chão, não ter salto alto e jogar como todos que passaram no passado, com vontade. Os jogadores estão num time que qualquer atleta gostaria, eles estão no Grêmio, tem que estar consciente. Eu acho que esse Grenal vai baixar um pouquinho a poeira, porque eles estavam realmente numa confiança, não salto alto, mas confiança. Não acho que era se achando, mas estava num ritmo bom, positivo. O Grêmio deu um sustinho, talvez isso seja até positivo também, né? O Gabriel da Silva, acho que é colorado, mas acho que o Grêmio deve vir com garra e jogar com o Dudu e Marcos. Olha o pessoal do Inter também participando. O João Gabriel Kinevich diz que não é gremista, mas com o Dudu e o Pirata deve ganhar de 2 a 0, dois gols de Marcos. Bom, se ganhar, está classificado matematicamente para a próxima etapa da competição, né? E se empatar, está virtualmente classificado. Não pode perder, Débora. Só um beijo aqui especial para o pessoal de Caibaté, no Rio Grande do Sul e de Santo Ângelo, deixar um recadinho aqui para a gente. Bom, no jogo contra o News Old Boys, a gente se convidou e vocês acabaram nos convidando para assistir o jogo com vocês aí de casa, lembra? Fomos a São Leopoldo, nossa equipe comeu pizza a noite toda com a família e os amigos do Cristiano e da Alessandra. E agora a gente viu com eles como eles viram o jogo, né? Quem sabe nesta noite não é com vocês e seus amigos que a gente vai acompanhar a partida. Nos convide! Mande um e-mail para sbtsportrs.com.br Quem sabe não vai ser na sua casa que a gente vai mostrar como se torce. O que tu acha, Vidarte? Eu estou lá, se eu for convidado eu vou também. Quero dizer que eu vou dar a camisa do Caxias de presente para quem nos convidar para ir na casa deles. Ah, agora tem mais uma razão. Vou pedir para a nossa equipe levar de presente a camisa do Caxias. Quer dizer, a família que nos convidar para ir lá ver o jogo, gravar também, a torcida do turno, né? Ganha a camisa do Caxias. O Inter se prepara para receber o Penharol no jogo festivo de domingo no Beira Rio. Uma novidade é certa no time. Alain Patrick será titular a partir de agora. Palavra do próprio técnico Abel Braga logo depois do Grenal. Quem sai? Jorge Henrique. Mas o novo nome do time principal diz que o treinador ainda não falou sobre isso com os dois jogadores. A passagem deixa para o Abel, né? Mas nós sabemos que o grupo é muito qualificado, né? Independente de quem entra, o Jorge é um jogador que eu admiro muito. É um cara que é muito importante para o grupo. Então, nós não sabemos. Vamos esperar. Não sabemos ainda. O Abel não falou com a gente. O time que vai jogar. Mas acho que todo mundo tem que estar preparado. Porque a hora que entrar tem que corresponder à altura. Eu fico imaginando, Vidal, de como é que o Abel chega. Para o Jorge Henrique, por exemplo. Poxa vida, meu amigo. Sinto muito. Mas pegue seu banquinho e sente na reservinha. O Abel, Débora, ele é meio ex-boleirão. Ele é muito mais um ex-jogador de futebol do que um treinador, né? Isso que faz também com que ele se destaque. O Spinoza fez isso no Grêmio na época. Tem muitos treinadores que fazem assim. O próprio Luiz Felipe Scolari. Aquela linguagem, né? Do jogador, do ex-jogador. Ele sabe levar bem esse grupo aí. Ele é malandro. E ele também sabe reconhecer quando erra, né? Ele falou isso no Granal, depois do Clássico do Granal. Eu errei no primeiro tempo. Corrigi no intervalo. Graças a Deus tive sorte. E ganhei o jogo. Virei o jogo. Ele foi muito humilde também, o Abel. Apesar de todas as conquistas. Ele confirmou o Alan Patrick. Porque ele disse que o Alex estava fazendo por merecer para estar no time titular. O que era uma contestação até então, né? Agora não dá para... Aí por isso que o Alan Patrick também estava fazendo por merecer e não estava no time. Por que dois pesos e duas medidas? Daí ele foi lá e confirmou o Alan Patrick. O que eu quero dizer também, Débora, que não dá para levar assim como está tudo certo. Agora resolvendo os problemas. Está tudo certo. Então, se não ganhou o Granal, agora não tem mais nada para fazer. Vamos esperar um pouquinho, né? Foi uma grande atuação no segundo tempo. Tenho que dar tchau. Quero mandar um beijo muito especial para o Paulista, para a esposa dele, Glória, de esteio. Paulista, um beijo no teu coração. E para a Estela, que eu conheci ontem no evento daqui, a São Móteros, vai nos assistir a partir de hoje, todos os dias. Manda beijo para o pessoal de casa. Tchau. E aí a gente se encontra de novo. Beijo. Tchau. E aí 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 Obrigado.